Bom dia, bom dia, seus internautas, bom dia a sua audiência. Nós tivemos a informação do Tenente Pedro Silva, que está saindo das 24 horas, de que tivemos êxito ontem na captura de um indivíduo que estava com mandato de prisão em Abé, desse indivíduo natural de São Domingos, no Maranhão, vários crimes lá na sua ficha e por volta da madrugada, o Tenente Pedro Silva deu o cumprimento desse mandato ali, próximo à rodoviária nova. Tivemos também a recuperação de uma motocicleta, que elementos teriam tomado de assalto e em seguida, em menos de 20 minutos, a equipe do Tenente Pedro Silva já estava com essa moto em mão. Então, assim, tivemos êxito ontem na recuperação de uma motocicleta e também o cumprimento de mandato de prisão de um indivíduo que estava com mandato em aberto, esse indivíduo da cidade de São Domingos, Maranhão, natural de lá. Então, assim, foi produtivo o serviço de ontem, essas ocorrências registradas aqui, via um 90 Copom do TCBPM. Um saldo mais do que positivo, né, Tenente? Mais do que positivo. Nós estamos com três dias recuperando motocicleta de elementos que, por acaso, encontram por aí furto ou roubo. Muito obrigado pelas informações, Tenente. Sucesso é a nossa emissão e parabéns para os plantonistas das últimas horas com esse resultado positivo para a comunidade de Floriano. Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal JTC, 24 horas, com você.